Bem-vindo ao canal Aqui Tem Novelas. Fique agora com o resumo da sua novela favorita. Cara e Coragem, capítulo 53. Anitta revela a Jéssica como conseguiu o terninho laranja que usava quando se conheceram na noite da morte de Clarice. Anitta lembra que recebeu um pedido de Clarice para vestir o terno e se encontrar com ela, mas a empresária não apareceu. André garante para a delegada Marcela que Clarice não tirou a própria vida e explica sobre a carta escrita por Clarice. Alfredo reage com ciúmes ao saber que Patti vai levar Moa para a casa da família. Ítalo ajuda André a passar pelos jornalistas que a aguardam na porta da delegacia e ela descobre que Lou está trabalhando como dublê. A delegada Marcela resolve reabrir o caso de Clarice após o depoimento de Andréa e das mulheres do grupo. Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto